E aí galera do YouTube, vou realizar aqui um feito, ok? Vou tentar acertar essas três garrafas aqui, ok? A garrafa é pet, distância de 60 metros, ok? Olha lá aquele tambor ali, azul, ok? Vou deixar a cama filmada ali atrás, sobre o cunho disso agora, ok? E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau.